Para a safra 2013-2014, as cooperativas terão 300 milhões de reais, além de redução de juros. O setor, que conta com mais de 10 milhões de pessoas, gera emprego e renda e movimenta 8 bilhões de reais em salários. Mais de 10 milhões de pessoas participam de cooperativas no Brasil. O cooperativismo injeta 8 bilhões de reais na economia. No setor agropecuário, metade de toda a produção brasileira passa por cooperativas. Movimentando 22% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. No ano passado, as cooperativas geraram mais de 300 mil empregos diretos por meio do sistema de organização das cooperativas brasileiras, que é a entidade que representa o setor. Só essa cooperativa aqui em Brasília tem 118 associados e movimentou só no ano passado mais de 80 milhões de reais. Parte da produção vem do pequeno agricultor, que não teria como escoar o que produz se não fosse pela cooperativa. É uma forma de você juntar associados aí, você ter força, uma força tão grande como um grande produtor. Um dos grandes gargalos para o sistema de cooperativismo no Brasil é a armazenagem. Por isso, o Plano Safra, lançado este ano, reduziu a taxa de juros para as cooperativas. No novo Plano Safra, nós tivemos um aumento de 300 milhões de reais para a capital de giro das cooperativas, reduzindo uma taxa de juros que era de 9% para 6,5%. Isso vai trazer um grande benefício, tanto na estrutura das cooperativas, mas também até nas questões de logística, aquilo que nós pretendemos aportar em termos de armazenagem, que é um grande gargalo dentro do nosso país. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, a ideia é deixar o sistema de cooperativismo mais conhecido no país. Cooperar é fazer uma situação que é diferenciada e é onde se desenvolvem os melhores processos da atualidade. E até porque um programa da ACI está sendo lançado para a década do cooperativismo. Nós devemos iniciar a década do cooperativismo e até 2020 deverá ser a economia que mais cresce no mundo. E nesta segunda-feira foi autorizada a liberação de 2 milhões e 300 mil reais para entidades que desenvolvem ações ligadas ao associativismo e cooperativismo. O objetivo é estimular e ampliar a participação da agricultura familiar no cooperativismo, principalmente em regiões como o semiárido brasileiro.